Olá galerinha, passando aqui pra deixar um vídeo aí bem rápido, né? Dois parceiros aqui, eu vi agora de manhã aqui, mandou uma mensagem no Instagram, né? Perguntando como que faz isso aqui, pra vocês verem o número da sorte aí no aplicativo. Então, vamos lá galerinha. Vocês entram aqui, ó. Entram aqui em ganhos. Certo? Deixa a internet aqui corroborar, né? Vocês vão aqui, ó. Enviar convite. Tá vendo aqui em cima aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o seu código, certo? Você entra aqui. Aí você tira uma foto, marca num papel, entendeu? Aí vocês vêm aqui no Google. Escreve aqui, ó. Uber 100%. Aqui em cima, vocês estão vendo. Uber 100%. Fazer aqui de novo. Certo? Aí vocês clica aqui, ó. Embaixo. Aí vocês vão entrar aqui, ó. Aí vocês vêm até aqui embaixo, certo? Vai descendo aqui. Aí aqui embaixo, aqui, vai ter onde você colocar o seu código. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. É onde você vai colocar aquele código lá. Certo? Você põe aqui o código aqui. O que você quiser. Número, letra. Confirma. Certo? E automaticamente vai aparecer todos os seus números aqui. Beleza? Esse aqui é o da Uber, né? Aqui aparece todos os seus números lá. Você tira um print e marca. O da Uber, se eu não me engano, o sorteio vai ser dia 20. Agora vamos pra 99, galera. 99. Funciona assim. Vamos lá. O da 99, você vem aqui, ó. Você entra no Google. O da 99, eles estão mandando por SMS. Entendeu? Ali o código. Vocês vão escrever aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Direção premiada. Certo? No Google. Vocês vão clicar aqui. Certo? Aí aqui é o mesmo esquema. Vocês vão vir até aqui embaixo. Certo? Vamos descer aqui. Aqui, ó. Aí aqui, ó. Você coloca aqui. Entendeu o código, a chave que eles estão mandando aí por SMS. Digita aqui e consulta. O da 99 é semanal. Tá vendo? Tá vendo? O da 99 aqui, os sorteios estão sendo semanal. Aqui, ó. Só vocês verem aqui. Estão sendo semanal. E o da Uber é dia 20. Beleza? Deu pra entender, galera? Inscreve aqui, direção premiada. A 99 está mandando por SMS. E a Uber, vocês viram aí como que funciona, né? Tira um print ali, marca seus números. Desejo aí pra vocês aí uma boa sorte a todos os inscritos do canal. Quem não é inscrito também deseja aí uma boa sorte. Se alguém ganhar aí, né? Dá um toque aí. Vamos ter fé em Deus aí que alguém ganha alguma coisa aí, né? Porque esse aplicativo aí a gente sabe como que funciona, né? Mas é isso, galerinha. Bora lá trabalhar. E até o vídeo de hoje à noite. Fique com Deus. Uma boa sorte a todos aí. Um abraço no coração de todos. Um abraço no coração de todos.